Olá meu povo, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Papos Admin com esse gemido do banco que vocês devem estar escutando aí, se não tiver, beleza, fiz de graça à toa. Nós vamos puxar mais um papo aqui e como sempre eu vou me apresentar, eu sou Eduardo ETH0 e agora se apresente meu jovem, querido e amado. É, jovem nem tanto né, mas tá bom né. Querido e amado sim. Querido e amado sim, tranquilo né, mas a alma é de jovem né, alma é de jovem. Eu sou o professor Burns aqui, conheci o ETH0 no glorioso TDC, que é o evento que a gente tá aqui agora né, eu sou lá do Paraná, eu atuo como desenvolvedor PHP não sei se desenvolvedor de PHP na mesma frase orna, mas tá bom né. Tá ali, tá ali né. Já há 20 anos já, há bastante tempo eu gosto muito de PHP, eu gosto de JavaScript também, é muito legal. Eu atuo bastante também na área de educação. Eu gosto, cada um tem um né. É, gosto, cada um tem um né, fazer o que né. Igual o time né, cada um tem um né, fazer o que né. Mas eu atuo também como professor, já há 20 anos também e sou coordenador de curso superior e trouxe até meus alunos aqui, sou coordenador de bootcamp também. E trouxe meus alunos aqui pro TDC pra conhecer né, pra que eles respirem assim, esse ar de tecnologia, esse ar de empregabilidade que tem aqui e de novidade e inovação, que é muito legal. E conhecer o ETH0 também né, lógico. Bater aquele papo né. Exatamente. Bater aquele papo agora. Então vamos lá, eu quero conversar contigo aqui o seguinte, ó, você é professor, você tá ali na educação formal, faculdade, viu. Exatamente. E a gente tá numa área que é a tecnologia, onde o pessoal fala que faculdade não serve pra nada. Olha, aí a pergunta que eu quero te fazer, como que você vê hoje a faculdade no mercado de tecnologia? Ela ainda tem valor ou eu faço só porque eu quero seguir uma carreira acadêmica? Não, ela tem valor. Aí você na verdade, a gente tem diversos cursos superiores na área de tecnologia. Tem curso que vai servir pra você ir pra área de, pra profissão de docente né, e de pesquisador, que também é uma boa. Por quê? Porque hoje tem muita gente que mexe com inteligência artificial, mineração de dados. Então essa parte é bastante importante pra quem quer fazer, por exemplo, um curso de ciência da computação, por exemplo. É um curso de engenharia. Daí você consegue ficar dentro da área e se tornar um pesquisador. Ou então um programador que atue nessa área de inteligência artificial, mineração de dados, banco de dados e etc. Aí tem os cursos que daí já são mais com a cara do mercado de trabalho. Que é, por exemplo, o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, sistemas pra internet, redes de computador. Que daí o que vai acontecer? Esse curso já vai te preparar mais pro mercado. Ele vai te olhar mais pro mercado. Vai tentar te preparar pra você ter uma vaga de emprego. Então são duas visões diferentes. Agora, existem faculdades que tem cursos com grades diferentes. Então algumas faculdades, por exemplo, privilegiam mais a parte da prática do que a teoria. Então isso ajuda mais quem quer conseguir um emprego rápido. Inclusive o ETH0. Tem uns alunos meus que estão aqui, que já estão fazendo entrevistas de emprego e testes aqui. Então o meu cunhado tá vindo de outra área aí, tá vindo da área de gerência civil, tá fazendo análise de sistemas aí. Ele tá no segundo período e já tá pleiteando vaga na área, cara. E ele era de outra área, né? Olha só, né? A gente já falou disso no vídeo passado, se você já acompanha nós há muito tempo, você viu que a gente já falou sobre isso. Sobre a mudança da carreira. E a área de tecnologia, ela dá esse espaço pra gente mudar rápido. Dá esse espaço. E a faculdade, por exemplo, esses cursos que te preparam mais pro mercado de trabalho, normalmente são aqueles cursos que a gente chama de tecnólogos, né? Não é curso técnico, tá? É um tecnólogo, é uma faculdade, é um curso com a mesma validade de faculdade, só que ela vai ter aí dois anos, dois anos e meio, três anos no máximo. Então é um curso rápido, né? É um curso mais imersivo, vamos dizer assim. Você vai aprender as coisas com mais rapidez. E normalmente, hoje, do jeito que tá, as empresas não têm paciência de esperar, às vezes, o cara sair da faculdade. Ele contrata, se o cara for bom, né? O cara ainda dentro da faculdade. Aí entra a questão também, não só do curso superior, mas do aluno ele querer estudar um pouco mais, né? Porque a gente passa as coisas dentro da sala e sempre fala pro aluno, ô, você tem que estudar mais no final de semana, né? Tem que fazer aquele sacrifício, que não é... A área de TI também, gente, eu não vou mentir pra vocês, tá? É estudar o resto da vida, né? É o resto da vida. Como eu falei, você tem a faculdade com a... Vamos lá, você começou o ano letivo. Aí você botou lá, nós vamos ensinar, sei lá, PHP 8. Na metade do ano, tá com 8,5. Tá saindo 9 e você não acabou o bagulho. Exatamente. Aí você tem que estudar, né? Não tem o que fazer, né? Ou, às vezes, até você muda de tecnologia, né? Ou, por exemplo, meu cunhado tava conversando com ele, porque eu sou desenvolvedor PHP já há 20 anos. E eu tenho aquela... Aquele problema de pensar e mudar de tecnologia, né? Eu gosto muito de JavaScript, tenho estudado muito JavaScript, a parte de React, principalmente, né? Mas eu tenho falado pra ele o seguinte, a gente não pode se apaixonar por uma linguagem de programação e achar que ela vai resolver todos os problemas do mundo e que nunca mais você vai precisar de aprender nada. É muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, na faculdade, ela aprende JavaScript, mas pode ser que ele vai fazer uma vaga pra PHP. Então, se ele souber, tiver pego bastante a parte de algoritmo, a parte de lógica de programação e de programação orientada a objetos, gente, fique de olho nessas três coisas, tá? Algoritmo, programação orientada a objetos, lógica de programação, tá? Ou lógica matemática também. Cara, se você souber essas três coisas, você vai programar em qualquer tecnologia, tá? Então, não se apegue à tecnologia, se apegue a aprender aos fundamentos dessas três unidades aí, que é muito bacana. Então, se você vai fazer faculdade, a faculdade, ela vai te dar isso daí, né? Só que a faculdade, ela vai normalmente te ensinar aí de segunda a sexta-feira. Dia de sábado, tem que estudar um pouco mais, gente. Quando você for pro mercado de trabalho, você vai ter que fazer isso também. Então, não adianta, né? E vai ter um monte de coisa nova também, porque pode ser que o PHP, ele diminua muito o número de pessoas daqui uns cinco anos. Então, eu não vou ter outra solução a não ser adotar uma outra tecnologia, né? Então, apesar de que existem várias tecnologias, né Eduardo, que já são meio antigas, que a gente... Tem muita gente que fala que morreu, o Delpho, por exemplo, assim. E tem um monte de lugar, inclusive, o salário, pra quem programa em Delpho, tá em alta. Cobol. Eu escutei uma frase uma vez, faz muito tempo, de uma pessoa que tava assim, pra quem fala que o Cobol morreu, ele tem que tomar cuidado, porque provavelmente a nota fiscal do caixão dele vai ser impresso em Cobol. Vai ser impresso em Cobol. Hoje não vai ser mais impresso, porque tá online, mas não é uma realidade, né? Pra falar que o Cobol tá aí, pra ele vai perdurar ainda muito tempo. Acho que a tecnologia não se joga fora assim, da noite pro dia, né? E uma coisa que você falou que é extremamente importante. Aprender as bases. Que eu falo que a linguagem... Ah, eu quero aprender, sei lá, PHP. A linguagem, ela é só um manual. Que você vai ter que entender as nuances do manual. O rito da linguagem. Mas a lógica que você vai usar pra programar, ela é uma só. É a mesma. É a mesma, né? Então, assim, a faculdade, ela presta ou não presta pra alguma coisa? Pra vocês que estão entrando na área e querem entrar, a faculdade, ela presta muito. Tá? Por quê? Porque ela vai te dar a base pra você começar. Então, eu digo o seguinte, 50% é culpa da faculdade e 50% é culpa do aluno. Por quê? Porque se o cara for pra melhor faculdade que tiver, não estudar, não pegar aquele tempo, não dedicar, não adianta. Agora, tem muito aluno, Eduardo, chega lá, ele zero, ele sabe só ligar o computador. E em quatro meses, o cara aprende tanto, que a gente acha, às vezes, algumas jóias ali no meio. Porque o cara aprende a tá trabalhando, né? Com algumas linguagens, coisa que ele se apaixonou, então ele sai do zero. E no meio ano, às vezes, ele já tá uma nota 6 já. Ele já tá aprendendo 60% do que a gente passou. Isso é prazeroso, né? É prazeroso. E outra coisa também. Tem algumas faculdades que além das aulas ainda, ainda tem outros tipos de atendimento pra melhorar. Por exemplo, lá onde a gente trabalha, a gente tem uma aceleração de carreira. O que que é aceleração? O que que a gente faz? No horário contrário, pra quem é aluno, isso gratuitamente, a gente não cobra nada por isso, o aluno, ele fica lá com algumas trilhas de aprendizagem, pra que ele aprenda mais e acelere a carreira dele, né? Então, por exemplo, ele tá no primeiro período, mas ali ele vai aprender já banco de dados e outras disciplinas que seriam dados mais pra frente. Então, ele vai aprender antes, né? Só que daí, o que que acontece? O cara tem que ter força de vontade pra poder fazer isso. Porque é estudo, é estudo. Ele vai estudar de noite e vai estudar tarde, por exemplo. Então, seria um período todo aí, oito horas pra que ele estude. Só que é gratuito e o mais legal, Eduardo, a gente começou esse programa com 22 alunos, a gente tá só com três alunos só, tá? Alguns desistiram, lógico, não... Não aguentaram. Não aguentaram, isso que é preocupante, né? Porque o mercado de trabalho, ele vai precisar ter esse perfil de estar trabalhando, né? Não desistir no caso, mas o resto foi tudo contratado. Inclusive, alguns já estão até com emprego mesmo, não estão mais em estagiário, cara. Já estão tudo como desenvolvedor júnior. Então, se o cara correr atrás, ver as oportunidades que o local de estudos te dá, né? Dá, sim, pra você fazer um bom curso e ter um bom resultado antes, né? Esses alunos, por exemplo, que eu tô citando, a maioria deles estavam no primeiro período. No primeiro período da faculdade, estão aprendendo algoritmo, lógica, só programação orientada dos objetos, que é no segundo período, mas o resto ele aprendeu tudo. E ali ele aprendeu um pouco de banco de dados que ele não sabia e o Node.js, no caso, que é a tecnologia que a gente escolheu pra back-end. Então, ele teve contato com duas coisas que ele ainda não tinha na faculdade. Isso vai facilitar também pra ele na faculdade, por quê? Porque depois, na hora, ele já viu, né? Então, vai tirar nota boa depois também, né? Já vai dar uma aprofundada, né? Isso, isso é legal. Isso, é porque daí existem faculdades e faculdades, né? Aí, faculdades que te dão o básico, faculdades que pensam um pouco mais além, né? Então, o que vale, eu acho, é você dar uma procurada, uma pesquisada no que a faculdade vai te oferecer, no que o curso vai oferecer. Tem muita gente que vai pelo preço, né? Ah, o preço é baratinho, vou fazer essa. E tem gente que vai pelo preço e, às vezes, faz um curso que é muito básico, mas também se dá muito bem. Por quê? Porque ele vai correr atrás, né? Ele vai correr atrás, vai fazer mais coisas, né? Conheço pessoas que fizeram faculdades que não foram tão boas, que pediram indicação de cursos online pra poder fazer. Eu dei indicação de cursos e saíram profissionais excelentes também. É, a faculdade, como você falou, ela é parte do processo. Ela é parte. Porque eu falo, se você entra na faculdade esperando que a faculdade vá te ensinar tudo o que você precisa, e você vai sair de lá bom, não vai dar certo. Porque ela não vai abrir tua cabeça e enfiar alguma coisa lá dentro e fechar e mandar pra frente. Não, não tem jeito. E por mais que a gente queira, às vezes, tem aluno que não quer aprender também. Por exemplo, nesse programa de aceleração de carreira, a gente tem, inclusive, atendimento psicológico. Falar, ô, psicológico, mas por quê? Porque tem muito aluno que não sabe ainda conversar, por exemplo, não sabe se portar dentro de uma entrevista de emprego. Então, a gente prepara o cara ali pra ele mudar um pouco essa característica, né? E a gente veio da pandemia, né, Eduardo? E a pandemia, minha gente, ela deixou todo mundo aí meio balançado em casa. Então, os alunos que estão chegando agora, eles estão chegando um pouco mais tímidos. Eles não conseguem conversar muito. Então, essa parte de ter esse atendimento e entender e tentar fazer com que ele entenda também isso é bastante bacana. Então, eu acho assim, que a faculdade, ela ajuda, né? Você tem que correr atrás de algumas coisas também. E vale também o curso que você procurar. Pesquisa certinho o que a faculdade tem pra fazer pra você, né? O que ela tem pra te oferecer. E não vai muito pelo preço, não, porque até a área de tecnologia, né, Eduardo? Tá dando um salário bom, né? O salário não é baixo, né, gente? O salário não é ruim, não. Não, então... E tá precisando de um monte de gente. Tem DevOps, tem desenvolvedor PHP, desenvolvedor JavaScript. .NET, Delphi... O bom e velho Cisadmin ainda tá sendo pedido. Tá sendo pedido pra muito lugar. Então, assim, é legal hoje porque essa área, ela tem um leque de opções pra gente poder escolher uma profissão muito grande. E, às vezes, você entra na área de, por exemplo, front-end e muda pra área de back-end sem problema nenhum, né? Às vezes, você começa a aprender um pouco de DevOps, muda pra área de DevOps, né? Eu tenho alunos que começaram desenvolvedores e hoje estão em DevOps em grandes empresas, né? E aí, DevOps tá precisando muito, né, cara? Tá, muito. A área de tecnologia tá na área hoje das mais aquecidas do mundo, precisando de profissional. E se você se capacitar bem, cara, vaga não falta, né? Igual a gente tava falando um pouquinho antes, tá com o inglês ali razoavelmente em dia e tá com conhecimento bom, Daqui, de onde você estiver, você consegue trampar com a empresa fora, suave, tranquilo, viver de boa, trampando com a empresa fora sem muitos problemas. Exatamente, essa é uma outra coisa boa da nossa área, é o trabalhar remoto, né? Os nossos alunos que a gente tem lá, são dois e vieram aqui pro TDC, tá? A gente tá fazendo propaganda do TDC aqui também. A TDC é parceiraço, nossa. É parceiraço, nossa. E aqui tem diversas empresas, né, que estão recolhendo currículo e tudo pra trabalhar remoto. Então a gente vem do Paraná, a gente tá em São Paulo, mas não tem problema nenhum eles estarem lá no Paraná. Por quê? Porque eles vão trabalhar remoto. E isso fora que tem algumas empresas de fora aqui, né, Eduardo? Contratando também, recolhendo currículo, né, pra trabalhar pra fora. Então... Tem coisa que inclusive é pra ir pra fora mesmo, né? É pra ir embora mesmo, né? E se você também gostou, já pensou? Ganhar uns 7 mil dólares também morando aqui também tá bom, né, gente? Não tá ruim não, né? Não tá ruim não, né? Dá pra comer churrasco, não dá? Dá pra comer churrasco quase todo dia. Então é uma coisinha, o inglês é uma outra coisa que, pra quem tá aí na área de TI, é muito legal você ter. Procurar um curso de inglês pra se preparar pra esse mercado aí de fora. Porque não tá faltando gente só aqui, né, Eduardo? Tá faltando gente no mundo todo, tá? Tem um amigo meu que tá no Japão. O cara tá no Japão, bicho. Aí não é só o inglês. Aí lá ele tem que aprender um pouco de japonês também. Mas mesmo assim, o cara fala que ganha horrores. É mais ainda que em outras empresas. A tecnologia é uma área que não vai faltar trabalho nunca. Você tá no bem estruturadinho, não vai faltar. Agora, nós vamos pro momento, momento que a gente faz aqui assim, que é o momento jabá. Você tem a oportunidade, a janela de fazer um jabá do que você quiser. Lá de onde você trabalha lá, do que você quiser. Faz um jabazinho pra ajudar a galera aí. Pode fazer dois jabazinho rápido? Dois jabá, três. Você tem crédito, faz três se quiser. Beleza. Ó, gente. A gente é da loja Vida de Programador. Você conhece o Vida de Programador? Aquele blog mó massa do André Noel tem. Então a gente tá com a loja aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente tá com a loja do Vida de Programador do TDC. E também tem a loja do Vida de Programador também online. O vidadeprogramador.store Pra você entrar lá e comprar nossos produtos. Ah, vai pôr um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Exatamente. Uma loja muito boa, tá? E já que a gente falou de faculdade, eu faço parte de um grupo que chama Grupo Integrado. Tá? Fica em Campo Mourão. É uma faculdade onde nós temos lá três campos. Nós temos o curso de Medicina também. Tem o curso de Análise de Sistemas, Sistemas pra Internet e Mídias Sociais. E esses cursos, inclusive, a gente tem na modalidade EAD. É. E a gente vai tá lançando em breve, né? Aí que é mais importante. Por quê? Porque não é só pro cara que tá começando. Existem, por exemplo, cursos de pós-graduação. Inclusive, tem um que o Eduardo vai participar, mas ele não sabe. Eu já conversei com ele. Ele vai ser professor lá, ó. Em breve. Pós-graduação aí. Gente, vou fazer o convite pra ele. Tô fazendo o convite pra ele aqui agora. É. Vamos aceitar aí. Cursos de pós-graduação vai pra você que já entrou na área, mas ainda tá engatinhando. Então, pra você aprender outras coisas, né? Se você já fez um curso superior, você especializar mais em uma determinada área também. Aí vai ser EAD e todo mundo vai poder assistir de qualquer parte do Brasil. E comprar também nossos produtos da loja do Viver Programador. É. Momento Botini. Compre produtos da loja. Só os velhos vão saber do Shoptime do Botini. É. Compre Botini. Compre. Tá aqui. O linkzinho vai estar aqui embaixo. E eu ainda garanto, ó. Só vou jogar o Burns na fogueira aqui. Tem cupom lá na loja? Tá pra fazer um cuponzinho? Vamos fazer um cupom? Vamos fazer um cupom. 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 Valeu, viu? Valeu demais, viu? Eu que agradeço. Ó. Se inscreve aqui no canal. Dá aquele like. Larga um comentário aí. E compra produtinho aí. E da loja do Viver Programador. É nóis. E vai estudar comigo também, que é bom, hein? Sou um ótimo professor, viu? Valeu. Até mais.